Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Atrás das Câmaras. Hoje a gente vai continuar o crossover entre os 20 canais para falar do Batman. E a nossa missão foi falar do Batman de Tim Burton. E vai ser com a ajuda do Victor, que é um grande fã do personagem. O Victor é o meu tio. E olha só, eu quando era criança, eu fui com ele assistir o 2, o Batman Retorno, e marcou a minha vida. Então, bora pro vídeo. Bora, pessoal. O filme estava em pré-produção, mas voltaram até Nixon, e foi oferecido participação de lucros das bilheterias. E assim, aceitou, e acabou levando pra casa 60 milhões de dólares. E Robbie Williams ficou furioso com a Warner Bros. E não trabalhou com ela até receber o pedido de desculpas. E bem antes de toda essa confusão acontecer, foram cotados atores como Tim Curry, William Dafoe e David Boyle para o Coringa. É, galera, vocês sabiam que pra fazer a maquiagem do Coringa no Jack Nixon, levava-se nada mais, nada menos que duas horas. E tem algumas boas histórias aí que o pessoal conta nos bastidores, que ele chegou a tirar cochilos durante a maquiagem por várias vezes, tendo que ser cutucado pra poder acordar, pra poder ser feito aí os detalhes aí na cara dele. E inicialmente, Dick Grayson, o Robin, originalmente deveria aparecer, mas foi cortado quando acharam irrelevante para o enredo. O ator que foi cotado era Kiefer Sufterland. E agora indo para o filme, que logo no começo já consegue nos deixar no clima, com a Gotham City, já demonstrando a decadência da sua sociedade, quando uma família passa pelos becos e se deparamos com ruas sujas, mendingos, prédios góticos, uma cidade deprimente, onde nenhum lugar é seguro. Um lugar perfeito para existir o vigilante mascarado. E não se perde tempo para mostrar seu personagem principal e fazer a audiência se esquecer de uma vez por todas o Batman cômico e infantil que existia, o que termina em uma das frases mais icônicas do cinema. E é a partir daí então que surgiu o personagem frio e sombrio que conhecemos, hein? Perfeito, Renato. Além de ter mais uma curiosidade muito bacana de compartilhar com todos vocês. Quem criou a famosa fala I'm Batman, nesse momento que vocês viram agora no filme, foi na verdade o próprio ator Michael Keaton, que minutos antes de entrar em cena, de acordo com o roteiro, não estava muito contente com a fala Eu Sou a Noite e acabou por criar uma das frases da Batmania mais bacanas de todos os tempos para o nosso herói. E uma outra curiosidade muito bacana, que a Warner, por não dar tanta credibilidade para o Michael Keaton, que foi um ponto de dúvida muito grande para algum dos produtores e para a própria Warner, que recebeu aquelas várias cartas onde os fãs não aceitavam ele como figurante do Batman, o que eles fizeram? Eles criaram uma espécie de um release para, no final de alguns filmes que rodavam na época em Los Angeles, eles lançavam aquilo como um teaser para mostrar o filme que estaria sendo produzido. Então é um teaser de 1 minuto e 34, 1 minuto e 38 minutos no máximo, onde vocês vão poder acompanhar aqui um pouquinho agora, onde realmente tem as principais cenas para justamente entender a aceitação do filme, mas principalmente do ator Michael Keaton no papel como Batman. E esse foi um ponto marcante também para a história do cinema, segundo o que a gente encontrou e o que se fala de informação, é que a partir desse momento, toda vez que acabava esse teaser com a chamada do Batman, na hora que aparecia o começo no final, em breve, que era o filme que estaria a vir, que seria logo lançado, todo mundo levantava e aplaudia. E que é o que realmente hoje acontece, passou a acontecer nos filmes dos heróis, onde nas cenas de crepe todo mundo fica ali ansiosamente esperando, mas a origem, na verdade, novamente, foi contínua. Muito legal, hein? Muito legal, hein? E quem roubou a cena foi o Coringa de Jack Nixon, com um antagonista incontrolável, sádico e sarcástico, e ao mesmo tempo divertido, em um papel que caiu como uma luva, o faz ficar bem à vontade, explorando o que ele sabe fazer de melhor, ser totalmente psicótico e sarcástico. E a Gotham City foi um dos maiores acertos, totalmente criada do zero, com uma mistura gótica, noir, faz lembrar os filmes de máfia, em sua estética de sombras e o predominante cinza. E assim, o designer de produção, Anton Furst, levou o Oscar pra casa. E o batimóvel mais incrível já criado até os dias de hoje. Só ele já consegue roubar a cena. E a eletrizante trilha sonora, de Dany Elfman, se encaixa em todo o filme, e acabou até sendo utilizada nas animações que foram pra TV. E as músicas cantadas pelo cantor Prince, fez um enorme sucesso em sua época. Claro, não é um filme perfeito. E um dos problemas é o roteiro, como eles quiseram amarrar que o Coringa matou os pais de Bruce. Não faz sentido. E o Batman, que é sangue nos olhos, que sai matando tudo que se move. Eu particularmente gosto disso, mas isso não conduz com o que o Batman é. Nessa época, criou-se a Batmania, com um investimento gigantesco de marketing, onde se ia, existia bonecos, brinquedos, camisetas e cereais. O Batman estava em alta, como nunca antes. E era um vigilante implacável, incansável e violento. A versão definitiva do personagem, até aquele presente momento. Com um custo de 75 milhões, arrecadou 411 milhões. E claro, não ia parar por aí. Uma continuação era certa. E em 1992, chegava Batman O Retorno, com as regras das continuações. Mais personagens, e maior em todos os sentidos. Além da missão de consertar os erros do primeiro e superá-lo. Se o primeiro filme acertou em cheio no universo sombrio e depressivo do personagem, que foi criado por Bob Kane e Bill Finger, o segundo trouxe novamente os mesmos responsáveis, para assim garantirem uma continuação tão boa quanto o filme anterior. E agora, para o segundo filme, Tim Burton só topou tendo a total liberdade criativa, e isso fez com que mostrasse mais evidente a sua influência nos trabalhos de Frank Miller e Alan Moore. E isso imprimiu, sem dúvida, o seu aspecto na mitologia do cavaleiro. Perfeito, Renato. E aí a gente quer destacar as duas principais influências que a gente encontra, não só no segundo filme, mas no primeiro filme também, que são as histórias da piada mortal, de Alan Moore, e de Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas, onde o próprio Tim Burton fala que teve pequenas pinceladas de cada uma das histórias para a formatação e para a produção desses dois clássicos do nosso herói. E uma curiosidade a respeito do que o próprio Bob Kane fala quanto aos créditos que ele recebe como o único criador do Batman. Ele mesmo admite que sem a cocriação e a participação que ele teve do Bill Finger, ele não chegaria no Batman que a gente conhece hoje, e posteriormente nos próximos que viriam com o Frank Miller, por exemplo. Então ele teve humildade suficiente de chegar a essa conclusão, porque em muitas pesquisas só aparece como criador Bob Kane, mas ele dá os créditos e a participação fundamental do que o Bill Finger contribuiu para chegar no Batman que a gente conhece até hoje. E se no filme anterior a escolha do elenco foi ótima, não poderia ser diferente nesse. Danny DeVito nasceu para interpretar o Pinguim, e não só fisicamente, mas na sua melancolia e na sua loucura. Principalmente como Oswald Cobalpott, com suas expressões, gestos sempre bem encaixados, faz termos grande empatia pelo personagem. E a linda e talentosa Michelle Pfeiffer, rouba a cena com seu estilo Femme Fatale, combina perfeitamente com a estética sombria da Gotham, sempre sedutora em uma das suas melhores atuações da carreira. Pessoal, e o que falar da escolha da Mulher Gato? Sem dúvida nenhuma, foi a melhor Mulher Gato. A Michelle Pfeiffer conseguiu trazer uma interpretação fantástica para a vilã, que acaba tendo aí um lance romântico com o nosso herói. Porém, ela entrou no lugar, ela foi escolhida no lugar da Annette Bening, que acabou ficando grávida, mas até então seria a atriz escolhida para viver e interpretar a Mulher Gato. A Michelle Pfeiffer não tinha também trabalhado com o Tim Burton, mas já tinha feito alguns trabalhos aí bem bacanas, como Scarface, por exemplo, que é um outro clássico, e as bruxas de Eastwick, que também deram já uma certa visibilidade para ela. E pelo que consta, desde a primeira conversa que ela teve com o Tim Burton, já teve uma empatia, uma aceitação da parte dele muito bacana, e o que a gente viu depois ela interpretando foi fantástico. Ela, de longe, arrebentou no papel, e tem uma curiosidade da cena que ela engole o passarinho, e realmente aquela cena foi real, pessoal. Ela teve uma preparação psicológica grande, porque ela disse que ela estava muito encanada com todo tipo de doença, ou tipo de coisa que poderia acontecer com a saúde dela, que ela poderia ter alguma alergia, algum problema com isso, e ali não teve segredo, pessoal. O que foi passado para ela é, segura, põe o passarinho dentro da boca, por alguns instantes, e aí a hora que houver o grito de corta, você pode cuspir ele, e foi praticamente assim, a sangue frio que ela fez isso. E Christopher Walken, como o corrupto Max Scherock, que apesar de ser um grande ator, ele é mal aproveitado, serve de ligação do roteiro entre os vilões e o Batman, e para conduzir a narrativa para algum ponto. O McDonald's, na época, pessoal, acabou desistindo de vender o McLunch feliz para o filme, com algumas temáticas, com alguns bonequinhos, assim como eles fazem até hoje, devido à reação que os pais tiveram por achar o filme mais violento, e até mesmo com tons de sexualidade, inadequado para crianças na época. E o Michael Keaton, novamente, entendendo qual que era a função dele como interpretação do personagem Batman, até mesmo ele como Bruce Wayne, se vocês analisarem bem, ele não é uma pessoa de muitas palavras, e ele chegou a interferir nas escritas, no que estava já escrito, cortando e tirando muitas falas que tinha da parte dele, porque ele entendia que a questão, a comunicação não falada dele seria, muitas vezes, melhor interpretada. Então, novamente, o olhar dele é muito forte, é muito profundo, ele dá uma característica forte para o personagem. Mesmo sem a máscara, o olhar, quando ele está naquele papel do Bruce Wayne já indo para o Batman, ou quando ele está na Batcaverna como o Bruce Wayne, vocês podem ver que a performance dele como ator, todo o gestual dele já é diferente quando ele está fora da Batcaverna, ou não como o Batman. Mesmo tendo seus problemas de roteiro bem evidentes, o filme como um todo é puro entretenimento. Para mim, fica saudosa a nostalgia da infância, mas revendo, as suas qualidades técnicas continuam lá. Excelente trilha sonora, visual gótico sombrio e as atuações icônicas dos vilões, e o Michael Keaton, com a armadura, não precisa de palavras para ser o Batman quando veste. E assim fica o incrível legado que Tim Burton deixou para os filmes de Batman. Se não fosse pelo meu tio, o Vitor, eu agradeço muito a ele, ajudou demais, contribuiu demais para a formação desse vídeo aqui, de comemoração dos 80 anos do personagem. Muito obrigado, agradeço por você ter aceito participar com a gente. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar fazendo parte disso, muito bom. E o vídeo não para por aqui, por isso, ele vai continuar com os outros canais, que são os parceiros de destaque daqui, e você não pode perder. A história do Batman continua. E, se você não viu os filmes de Tim Burton, veja. Se você já viu, reveja. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Até o próximo.